A CIDADE NO BRASIL Boa noite neste encanto Para este parceiro especial É a primeira vez que canto Nesta nossa catedral E quando penso no retiro De dois amigos com qualidades Penso triste e suspiro Um sentindo, um saudade Um cantador com grandeza Cantando aqui todos reunidos Já cantei com Pedro Beleza Mas foi nos Estados Unidos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela foi a primeira vez Esta agora é a segunda Eu lhe digo Na vez primeira Vou fazendo O meu papel E espero Que a terceira Seja na maia Em São Miguel A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sou muito nervoso Traspiro é qualquer outro Que vencer e canta do Rodrigo Canta nesta ilha terceira Que é só nova ilha do pico Que saem homens desta maneira Sei que é um homem pesado E eu tenho um bom coração E colhi muito obrigado Mas tive muita educação É por isso que te guardo respeito Oh, Celesteão, obrigado Tanto este muito satisfeito Estar cantando ao teu lado Eu canto e gosto de ver Um homem de tal qualidade Gosto muito de aprender E aprendi com quem sabe Vim aqui de passo a passo Cheguei cá, perdi e fico Só para dar-lhe um abraço No homem da ilha do pico Nesta quadra Que me dedico Dentro deste lindo painel Vamos a lançar o pico Vamos a lançar o pico Vamos a lançar o pico Nesta quadra É no lugar Que eu admiro Cá na ilha Da terceira Neste lugar eu prefiro Vejo gente com alegria É aqui neste retiro Que saiu bem de grandes cantorias Vinha de mim minha ilha a fugir Para ninguém causar danos Só apenas para sentir É aqui um escadro, Lourdes e Mano Vou seguir o meu caminho Feito de homens capazes Para São Miguel Vou mandar vinho Tópico Na França Sebastião, muito obrigado Eu gostei do teu papel Te queres ser ser convidado Para ir a São Miguel E seu rumo estava de ver E era uma maravilha Para mim Para mim Era um prazer Voltar à sua querida ilha Eu em breve vou voltar Vão voltar Vão voltar Vão voltar a nossa amizade E juro que te vou convidar Para o recanto da saudade Fico com felicidade Fico com felicidade Se Deus me deve te dizer saúde Mas eu sei que a levar ir Me esquece de te dar juventude E sei que Deus vai permitir Que não te falte a saúde Sei que é homem de virtude Sei que é homem de virtude E gosto do que me prometes E gosto do que me prometes Deus vai me dar também muita saúde Para vender muitas domésticas Tua São Miguel Vais ir mais vezes Vais cantar Para a nossa gente E já não leva-me De dois meses Que vejo-me dar-te Novamente Isto é mesmo Uma maravilha tang drei стоит Usai que a gente Hospitaleira Não há ilha Como esta ilha Esta ilha Da terceira Neste que abre Não foi-me bela Já te ver Reveste-se na linha Se te gostas Tanto dela Para que queres Ir à linha Não me metas Em queas ilhas Vou-te dar Dos teus primores Gosto de Todas as ilhas Elas todas formam Os Açores Sei que estavas Descuidado E caíste Na tentação Tu de mim Estás perdoado Eu pergunto Se vês de ano Vou dizer De forma certeira Vamos todos Reunir-se Não posso dizer Malta terceira Que hoje Nunca dormi São novinhas São novinhas São novos cores Todas no meio do mar Todas elas Todas elas Têm flores Para a sua Ilha enfeitada Vamos chamar-lhe Para os cantadores Para vir ao nosso lugar Para vir ao nosso lugar Para vir ao nosso lugar Eu não sou cantador rico Mas canto Na hora certa Esta cestilha Me dedico E fico Sempre alerta Mas quando Tu for Só pico Tenho a minha Porta aberta E eu Obrigado Te fico Gostei muito Do teu papel Minhas palmas Vocês Te digo Porque Sois doces Como o mel Pobreza Vai ao pico E o pico A São Igreja Canto Para estas Vendicas Almas Almas Canto Agora Neste Pai Mel Em noites Serem Nas e Calmas Já Acabámos O famelo Seria Seria Uma grande Salva De palmas Plês Poeta De São Miguel A gente Vai terminar A gente vai terminar E chameu para brincadeira Quem me deras Equificar E cantar A noite inteira Palmas para o pico Vocês vão dar E para a ilha E para o pico A noite 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 Obrigado.